E foi aí que tudo aconteceu. E aí foi aí que eu recebi uma mensagem que eu falei assim... What? Tipo, esta menina... Eu vou no consultório dela. Um dia eu vou no consultório dela, porque essa menina é muito boa. O que aconteceu, Andréia? Oi, oi, Nutri, tudo bom? Olha só com quem estou hoje. Com a maravilhosa Andréia Rebello. Eu, inclusive, estou aqui em Itajaí, né, Andréia? Itajaí, uma cidade do literal de Santa Catarina. E eu vim pessoalmente aqui no consultório da Andréia para a gente fazer um dia de consultoria. E eu quero que você conheça ela um pouquinho mais. Andréia, conta aí para o pessoal um pouquinho da sua história. Como foi que você foi parar no mundo da nutrição? Porque se você não dá faculdade, né? É, na verdade, é terceira. Terceira? Terceira. Você já disse, né? Não, é terceira. Eu fui até... Minha primeira faculdade foi psicologia. Eu fui até o sétimo período de psicologia. E aí eu desisti. Eu desisti e fui parar em logística. Me formei em logística, fui para parte da administração. Trabalhei muitos anos nessa área. E acontece que esse ritmo de trabalho é muito grande que eu vou me deixando muito doente, né? Então eu tive um processo muito difícil na minha vida e eu acabei adquirindo Crohn, síndrome de intestino irritável e todas as intolerâncias possíveis. E aí isso para mim é muito simples o teu tratamento. Tu vai ter que tomar esse remedinho, mais esse aqui, mais esse daqui, todos os dias, para sempre. E vai ficar tudo bem. E aí eu comecei a tomar os remedinhos. Só que a minha rotina continuava a mesma. Aí os remedinhos eu tomava, eu tomava, melhoraram, mas não resolveram o meu problema, né? E aí eu resolvi dar aquele boom, mudei em geral. Junto com isso veio também uma separação do meu primeiro casamento. E aí eu fui encarar uma vida saudável. Aquilo começou a fazer bem para mim. E eu fui parar na nutrição e aí depois eu acabei descobrindo a Mari. Quando você entrou na fase de nutrição, você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos. 30 anos. 30 anos. E aí, como que vai recomeçar uma carreira depois de ter uma carreira estabelecida? Foi muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Eu me lembro até hoje do primeiro dia de aula que eu entrei lá, sentei uma carteira. Aí eu olhei a sala e pensei, nossa, cheia de leite. E eu aqui, né? Mas foi bem interessante. Foi uma experiência muito interessante. Toda a minha formação, os cursos edicionais, as coisas que eu fiz, sempre foi voltada para o consultório. Porque eu já tinha essa ideia fixa. Então eu montava o consultório. Nos primeiros anos de faculdade, tudo que eu podia fazer de curso adicional, eu fiz. Nossa, olha, se você é estudante, pega essa sacada. Eu também fiz isso na faculdade. Durante toda a faculdade, tudo que tinha, todas as possibilidades, eu estava lá. Se eu tivesse a possibilidade em relação ao emprego e etc, de estar lá, curso de final de semana, alguma coisa assim, eu estava. Então isso é muito importante para dar mais segurança quando a gente se forma, né? Não, é muito importante. Também tem que aproveitar, porque quando você é estudante, é mais barato. É verdade. Isso é gostado. Tem um desconto muito legal. É, a gente vai pagar metade, 30% a menos, é verdade. É, e tem os negócios que tu compra a turma, tu compra, isso é mais barato. Ok. Quando chegou no quarto, no último ano, que era o ano dos estados, isso agora chega. Deu uma pausa de dar nutrição. Dizia, agora eu preciso aprender a vender. Oi? Venda? Nutricionista, fala em venda. Até que não chegou ali no último mês do estágio da faculdade, eu já estava com o meu consultório mais ou menos ajeitado, e eu lembro muito bem que eu tinha uma verba X, que era o último dinheiro que eu tinha, e aí apareceu a Mari naquele dia, eu estava entrando no banho, eu peguei o celular e eu vi lá, o Melichat falando comigo. Hum, será? E aí eu sei que eu fechei o olho, digo, ah, seja o que Deus quiser. E fiz, fiz o consultório de mate, primeiro, segundo, quando chegou na hora do marketing para o nutricionista, eu fiquei só no marketing para o nutricionista, eu fiz ele duas vezes de cabo a rabo, antes de seguir para o próximo, e foi aí que tudo aconteceu. E aí foi aí que eu recebi uma mensagem que eu falei assim, tipo, essa menina eu vou no consultório dela, um dia eu vou no consultório dela, porque essa menina é muito boa. O que aconteceu, Andréia? O meu primeiro mês de consultório, a minha agenda, assim, bombou. Foi absurdo, né? Foi absurdo, uma coisa que, olha, eu faturei R$7.000 no meu primeiro mês de atendimento recém-formada, abrigo a porta, comecei a atender, R$7.000 eu faturei naquele mês. Mas você acha que isso foi sorte? Tipo, o que você fez para isso acontecer? Sorte, sorte. Só te acordar às seis horas no meio do domingo, meu amor, e dormir tarde de segunda a segunda, ralando, ouvendo o consultório smart e aplicando, né? E aplicando, é muito importante. Porque não é só você ficar um dia na cadeira e ver, tem que colocar em prática, né? Tem que colocar em prática. Quando chegou na parte de ter que fazer vídeo, tem que fazer live, tem que fazer aquilo. Gente, eu era uma pessoa, eu não tirava nem foto. Eu tinha vergonha de tirar foto. E aí, o que eu fazia? Eu gravava alguma coisa e eu postava direto. Eu não via. Eu realmente, aquilo ficava 24 horas e eu não olhava quantas pessoas viram. Eu não via nada. Nossa. Nada, nada. Foi desapego total, mas era para fluir. Olha só, no começo, Andréia, quando eu fazia lives e etc. E nem para a nutricionista, antes mesmo, para os pacientes, porque eu fiz muito grupo de emagrecimento online e tal, então eu vendia muito isso. E eu vendia através de lives. Eu sempre colocava um post-it no número de pessoas que estavam online. Eu não ia fazer isso. Porque eu não queria ver. Porque se tivessem três pessoas, ou uma pessoa, ou zero pessoas, eu ia ficar assim. Nossa, eu sou um lixo. Nossa, ninguém quer o log no meu conteúdo. E se tivessem, tipo, 50 pessoas, 100 pessoas, eu ia falar. Meu Deus, tem 100 pessoas na minha live. Eu ia ficar nervosa de qualquer forma, né? E aí, Andréia, hoje? Quanto tempo você está atendendo? Faz um ano e 20 dias agora. Um ano e 20 dias depois. Andréia, um ano e 20 dias depois, qual é a maior dificuldade do seu consultório hoje? O que você percebe, assim, que é o... É mais chatinho, é mais difícil. Dificuldade. Porque o mundo não é só a nuvenzinha cor-de-rosa no consultório. Ah, não, não, não. Com certeza, com certeza. Mas a dificuldade de hoje é conciliar a minha agenda realmente. Porque acabou se criando uma captação excelente de cliente, uma captação muito boa. E hoje eu não tenho mais horário na agenda. Eu acabei pegando mais horários e complicou um pouco a minha vida pessoal. E até de avançar mesmo com o consultório. Com criar mais coisas, né? Então, agora a gente está em processo. Eu estou em processo de redução de carga horária. Está em uma enquadrada e aumentar o valor da consulta. É, inclusive foi o que a gente fez aqui hoje, né? Eu vim aqui e a gente desenhou. Foi a primeira coisinha que a gente fez. A gente fez um monte de coisa que é segredo, né? Então, é um outro processo que a gente faz. Que é o problema bom que o Smart traz e que a gente tem que resolver depois. É verdade. E a Mário sempre falou isso de mim. Pai, se eu vou chegar nesse nível... Olha eu aqui. Pai, você esperava um ano ter esse resultado? Um ano depois de formada, ter esse resultado que você tem hoje? Não. Não esperava. É surreal, né? Não esperava, sabe por quê? Porque todo mundo sempre me falava... Ai, vivi de consultório. E eu sempre quis provar que... Está errado. Está errado. Todo mundo tem essa capacidade. Está errado. O mercado tem. Tem um monte de gente precisando de nutricionista. Talvez eles não saibam onde é o seu consultório e quem é você. Que foi isso. Nossa, muito obrigada por ter falado isso, Andréia. Então, tá bom. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada você que está aí do outro lado. A gente falou de algumas sacadas, né? Algumas coisas. Coloca aqui no comentário o que ficou mais presente para você. O que você mais gostou aqui dessa entrevista que eu fiz com a Andréia. E a gente se vê, então, na próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.